Chegou aqui em Itabira, poesia na tela, que pela terceira vez Taquari Filmes traz ela. Essa mostra de cinema que vem trazendo um emblema para as escolas, para o povo. Incentiva a educação do Pajéu, do sertão, retratando um jeito novo. Na terra dos poetas, o quanto é importante o cinema na praça, se comunicar com a cidade, se comunicar com o povo de Itabira. A gente está com as escolas aqui em Itabira, trabalhando dois curtas-metragens, são curtas bem bacanas, que trazem a temática da discussão racial. E também, nesse ano, a gente trouxe uma novidade, que em um dos filmes, ele vem com recurso da audiodescrição. Então, a gente fez uma experiência com eles, no sentido de pedir para fechar os olhinhos e tal, e se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência visual ou com baixa visão. Então, foi uma semana muito rica, de muitas trocas maravilhosas. Muitas pessoas nunca foram ao cinema, e o cinema veio onde você estava. Então, eles ficaram muito alegres por ter esse cinema aqui na escola. O cinema não é só Hollywood. O cinema pode ser produzido dentro de uma casa, dentro de um sítio, dentro de qualquer ambiente. É só ter uma câmera e ter um tema para filmar. Foi muito legal essa experiência. O que a gente pôde extrair dessa oficina foi muito legal. Foi proveitoso, foi legal, foi divertido. Foi um aprendizado, realmente. Eu nunca participei, mas eu sempre tive esse interesse por arte. Aqui em Itabira tem muitas pessoas que têm potencial artístico. E aqui em Itabira não tem tantas oportunidades para esses jovens que têm esse talento, essa veia artística, se desenvolverem e ter essa formação do que é, como se faz. Consegui fazer um filme. Um dos meus maiores sonhos foram realizados hoje. Graças a esse projeto, aquela vontade de dizer, sou eu, isso é tão eu, isso é tão você. Agradecer aquele reconhecimento, aquela coisa que a gente se dá a cada momento que passa no filme. A gravação foi uma novela muito bonita, né? Saiu muito bacana. O Bate se fez da oficina de Marcela Cartagio. E como ele disse, a experiência foi ótima. No começo a gente ficou mesmo muito nervoso, mas depois com o jeitinho dela de acalmar, ficou tudo maravilhoso. Bom, a gente se reuniu, ela propôs a gente fazer uma peça da família. Tentou discutir esse tema e ficou muito interessante. Esse troféu feito de aço representa a resistência. E é um prazer muito grande entregar essa maçã, que é uma guerreira do cinema e das artes. Tá cheio de artista aqui nessa cidade. E cheguem, cheguem, cheguem mais. Isso aqui é que é um lugar da gente, um lugar da arte. Quero agradecer essa tarde importante, que é minha e não só minha, mas de todos nós, artistas. A praça transformada em cinema, poesia na tela, presta um grande serviço à cultura pajelzeira, pernambucana e, particularmente, à cultura tabirense. E teve uma participação muito significativa do público. Eles curtiram, eles vibraram, eles sentiram de verdade o que a gente queria passar. Uma semana feliz, uma semana de alegria. Ou no porto, ou na rua, na praça, que é o lugar da cidadania. E o mais interessante, a juventude. E você vê que é um clima de paz, um clima agradável. Tá de parabéns, todo mundo. A gente apura mais um pouquinho. Foi melhor do que nos outros dias, quando não tem assim um evento. Tem que vir mais vezes. E é uma ideia fantástica, misturar poesia, misturar cinema. São artes tão profundas, tão singelas. E a cidade é encantadora, respira poesia. Olha, eu me sinto carregada de emoção. E como a poesia é essa arte, que trabalha mesmo a emoção, o sentimento. Então, eu me sinto muito feliz por ter sido homenageada na minha cidade, na praça. A praça que representa o povo. Doce Lima, no Nordeste, acha muita inspiração. A sombra do juazeiro, a perneira, o gibão. São as peças do cenário que nascem em seu coração. Doce Lima, a escritora que a gente admira. Sua estrofe me convence, sua crônica me inspira. E sua história faz parte da história de Itabira. Todo mundo vai aplaudir, talvez até de pé. Não é comigo, não é pra mim, não. É pra essa entidade que tá aqui dentro dessa caixa. Porque tem, fez um monte de surpresas, mas eu também fiz uma pra ele. É pra você, tá querido? Que nos dá muitas esperanças de um mundo melhor. É muito bom ver duas artes se juntando aí, a poesia com o cinema. Dentro de seis dias, uma programação bem diversa. Abraçar mais de 4 mil alunos da rede municipal aqui de ensino. Além de duas oficinas de formação. Uma com Kenil Rojas e outra com Marcela Cartacho. Pela primeira vez o projeto conseguiu trazer a exibição pra praça pública. No sertão do Pajéu, para a cidade. Então os poetas, as poetisas tiveram a oportunidade de se verem na tela. Isso pra mim foi muito importante. Pra um festival que é feito de poesia, a gente só pode desejar coisas boas. Eu agradeço imensamente a uma equipe que se doou. Que fez com que realmente o evento pudesse acontecer da melhor forma possível. Pois é, eu espero que as próximas edições venham aí. E que possam apresentar mais e mais cinema nacional. E muita poesia pra todos os tabinenses. A poesia na tela foi um grande aprendizado. Uma emoção diferente que contagiou a gente de uma forma pura e bela. Aguardamos com emoção a quarta e linda edição de Poesia na Tela.